Música 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 Cadê o exército? 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 Afetou o olho? Acertou em você? Esprei A imprensa, o exército, parabéns para vocês, usem bala real, bala real agora É uma vergonha, se olha no espelho amanhã, é uma vergonha, polícia desmoralizada, é uma vergonha Vocês vão ser o primeiro a ser desarmado pelo crime Quando vocês chegarem na casa de vocês, olha para o filho de vocês, para a mulher de vocês e fala o que vocês fazem Olha para a mulher de vocês e para o filho de vocês e diz o que vocês fazem, uma vergonha Mas é isso mesmo, o comunismo, ele é isso, ele vai desarmar vocês, aí vai ver negro morrendo aí Aí o PPC vai tomar conta, com o mando vermelho também O PPC é isso, com o mando vermelho é isso A gente está lutando por vocês, senhores Nossa militar da reserva, sua PQD Ordem é absurda, não se cumpre Não tem necessidade de jogar mais isso, todo mundo já está contigo Não tem mais necessidade de jogar isso, para quê? Todo mundo trabalha Olha aí, até queria falar Que necessário, que necessário